Anteontem, domingo, para comemorar a vitória da prefeita eleita Simone Tavares da cidade de Caridade, no interior do Ceará, uma cidade com 22 mil habitantes, seus eleitores acharam por bem usar um tatu, um animal silvestre vivo, durante essa comemoração. São três vídeos que foram publicados nas redes sociais. No primeiro, uma mulher sem máscara, de cara limpa, com a camiseta amarela e os adesivos da candidata eleita Simone Tavares dá uma mamadeira de cerveja para o tatu. No segundo vídeo, duas pessoas em uma moto usam um barbante para puxar o tatu pela cauda e arrastá-lo no asfalto com a moto ligada andando. E no terceiro vídeo, homens aparecem dançando também, sem máscara, bebendo e com o tatu na mão de cabeça para baixo, segurando pela cauda do animal e passando um para o outro, achando bonito. Agora eu quero chamar o primeiro vídeo que tem essa mulher aí dando uma mamadeira de cerveja para o tatu e chamar a atenção para o fato de que ela levou a mamadeira para uma comemoração política. Então, muito provavelmente, foi essa mulher que levou o tatu também. Eu só posso acreditar que isso foi um caso pensado mesmo. Ela levou essa mamadeira, levou o tatu, ou alguém levou o tatu para tirar sarro, talvez, do candidato que perdeu. Não sei, não achei nada a respeito sobre isso. Se ele tem algum apelido de tatu, eu não achei nada disso. Não consegui ver lógica nisso aí que aconteceu, mas o fato é que aconteceu. E isso daí é crime, segundo o artigo 32 da Lei 9.605 de Meio Ambiente. São maus tratos aos animais e pode dar cadeia, inclusive, de até um ano. Eu tenho dois gatinhos adotados em casa e se você tem animal de estimação, você vai me entender. Lá em casa, eles se assustam bastante quando alguém toca uma campainha, quando chega gente em casa. Agora, eu nem consigo imaginar quão estressados eles ficariam se estivessem no meio de uma baderna dessa e alguém jogando cerveja na cara deles, ou arrastando eles pelo rabo no asfalto, ou dançando com eles de cabeça. Sabe, eu não entendo como é que as pessoas fazem isso numa festa dessa e não tem um ali do lado para cutucar e falar Oh, isso daí é errado, não faz isso não, isso daí vai maltratar o animal. Será que a pessoa só enxerga que é maltrato quando sai sangue ou ela realmente não está nem aí? Mesmo que matassem, arrancassem a cabeça do tatu, ninguém ia fazer nada. Todo mundo que está em volta dessa mulher, que está em volta ali, que está vendo o tatu sendo arrastado, inclusive filmando o tatu sendo arrastado, todo mundo ali está de acordo com o que está acontecendo. Isso é que, sabe, em 2020, imaginar que existam pessoas assim, e o pior que existe, e existe muito, e não é só no Nordeste, não, em São Paulo também, Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, infelizmente. Então, imaginar que não teve um ali para dizer, olha, não faz isso não, sabe, deixa o animal, vem cá, vem cá, dá aqui o animal, vamos comemorar, vamos beber, mas, sabe, não teve um. Se você que está assistindo esse vídeo presencial ou assim, por favor, aja, sabe, não finja que não está acontecendo. Vá lá, pegue o animal, chame a polícia, faça o que for preciso. Bom, mas agora que já aconteceu, hoje, terça-feira, dia 17, o que resta para a gente é cobrar uma posição das autoridades. A prefeita atual lá da cidade de Caridade, no Ceará, é a Amanda Lopes, do partido PDT. Eu escrevi o seguinte para ela no Instagram, inclusive o Instagram dela e também da prefeita eleita, né, que esses eleitores aí que fizeram isso é dessa prefeita eleita, não é da atual, se bem que as duas são do mesmo partido, do PDT. Mas, de qualquer maneira, eu deixei o Instagram tanto da Amanda Lopes, que é a prefeita atual de Caridade no Ceará, quanto também o Instagram da Simone Tavares, que é a prefeita eleita, que é aquela que estava na blusa da mulher que estava dando cerveja para o animal. Não estou afirmando que essas pessoas têm alguma coisa a ver com isso. Não, claro que não, ela não tem culpa se um eleitor dela faz uma coisa dessa. Só que ela tem que se posicionar, tem que dizer que isso não é aceitável. E até o momento, já terça-feira, hoje, isso aconteceu no domingo. Até o momento, nenhuma das duas se posicionou a respeito. Então, eu escrevi o seguinte para a Amanda Lopes, que é a prefeita atual lá de Caridade. Amanda, a prefeitura tem obrigação de publicar um posicionamento sobre os maus tratos cometidos a um tatu durante a comemoração da vitória da prefeita eleita, que é de seu partido. Por favor, posicione-se firmemente contra esse crime para que sua população entenda que isso não é aceitável. E no site da prefeitura lá de Caridade tem também o telefone, que é o 85DDD, o telefone é 33241111. Esse telefone é público, está no site lá da prefeitura. E tem um e-mail também da prefeitura de Caridade, que é prefeituradecaridade.com.br. Já no Instagram da prefeita eleita, que tem o link aqui embaixo também do vídeo, cujos eleitores foram os criminosos que fizeram isso, eu escrevi o seguinte. Por favor, publique seu posicionamento sobre o que os seus eleitores fizeram com o tatu para comemorar a sua vitória. Mais uma vez, eu acho que essas pessoas não têm nada a ver com isso. Eu até acredito que elas sejam contra esse tipo de comportamento dos eleitores, mas elas têm a obrigação de se posicionar para mostrar para a população que isso não é aceitável. Então vale dar uma passada lá no Instagram, tanto da prefeita eleita quanto da prefeita atual, para que elas se posicionem sobre isso e especialmente a prefeita atual também deve acionar a polícia local para fazer uma investigação sobre isso, até porque a pessoa que deu a mamadeira de cerveja lá para o tatu, que talvez seja até a pessoa que levou esse animal para essa festa, ela estava lá de cara limpa, sem máscara. Inclusive o uso de máscara é obrigatório em todo o estado do Ceará, mas na festa não tinha ninguém de máscara. Bom, então passe lá no Instagram da prefeita Amanda Lopes e da prefeita eleita que vai iniciar o mandato agora no próximo ano, a Simone Tavares, e deixe o seu recado com educação, tá? É importante que você seja firme, mas com educação. Em breve eu volto com mais um vídeo aqui. Um grande abraço. Tchau.